Gente, hoje nós vamos estar a reagir, não ao Rainbow Friends vs. Cupheader XZ, mas o modo do Cupheader XZ. Então, gente, quem quiser ver o meu canal, eu estou já aqui no meu canal. Quem está gostando do canal, se inscreve já. Quem está vendo o canal, aqui comigo, na minha cama, mas fora já assistiu. Então, gente, se eu estou botando o vídeo, comecei com o Magma, não sei porquê. Mas que este modo é difícil, é um modo raro. Oh, aparece um sustinho ali. É para dar um sustinho para não ser mais difícil das pessoas ganharem o jogo. Dá um sustinho para isso. Eu estou achando que os outros personagens, que está empatarando com o nosso player, também são pessoas, tipo, os criadores do jogo. É bem legal esse humor. É bem legal esse humor. Aumenta o símbolo do Cupheader XZ. É bem legal esse humor. É bem legal esse humor. Ó. Oh! Este modo eu acho que é até recente, uai Olha este é o Cuphead, este aqui é o Magma e o Cuphead Ah não! Apareceu o anúncio! Ah! Eu odeio este anúncio, mas ó O Cuphead fica maluco, simplesmente, e a câmera buga muito Acho que o Cuphead é maluco, uai É Pallis Agora Vídeo Bateria Tu tá nos atrapalhando o meu vídeo, mano Não! tem um susto, e o The Devil também não tem, só que o Magma e a Kallis tem um susto. Esses são os dois personagens que ainda não viraram, mas estão se transformando, simplesmente. Vocês viram que eu ouvi que era o Rainbow Friends, mas depois eu decidi ver o Rainbow Friends. Só que este é o original gente, este é o original, e não, não peguei cópia não, é o original gente. Este é o modo original, ou este? Aquele é o Cuphead 1, este é o Cuphead 2. Este modo realmente parece raro mano, este modo é raro, pelo que eu sei. Quem quiser jogar, procura ai o jogo, eu acho que se vocês só procurarem, E tem um monte de pouco mais algum, que é o Smash Bros. Aquele é o Kallis. Dois roça aparece este modo, olha. Este modo realmente parece bem difícil. É muita seta, mas o modo de ser bem feito. Ah não, o The Devil tem susto sim. Oito não reparei. Porque o susto é tão rápido que nem dá para reparar já. Claro. Eu acho bem engraçado. Este modo em si não é assustador. Mas para quem é iniciante dá um medinho. Aquele susto por exemplo. Todos tem susto menos o Cuphead. Todos tem susto menos o Cuphead. Todos tem susto menos o Cuphead. Eu não sei se vocês acham esse personagem foda. Mas olha, para quem é iniciante eu acho que acho o meu foda. Não sei o que é que eu estou a dizer aí. Olha este personagem para mim e para outros dos iniciantes é o mais foda. O que é isso mano? Apareceu o Cuphead de novo. Aqui está o Cuphead 3. No caso eu mostro final. Não tem o Cuphead 4. Talvez eu já metem o modo. E botem talvez o Cuphead 4. Não. Não. Mudou. No fim é o Cuphead. O Cuphead é o Blue. Não tem o gel. Faz todo sentido Porque eu também Vem no final Aí nessa parte Eu vi um pouquinho Mostro horror Mas no Rainbow Friends Final Só fazer o Rainbow Friends Final Não é hard, é normal É modo normal Normal é praticamente o easy Só que Só moda que o easy é muito fácil E não vem andando as setas juntas O que eu acho mais foda É quando vem duas setas juntas Aí eu praticamente derro Porque eu nunca joguei um modo final Talvez eu traguei algum vídeo Fred e Night Funk aqui no canal Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau